O estado de Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral do país. Tem mais de 16 milhões de eleitoras e eleitores. 78% compareceram às urnas. Minas Gerais tem Romeu Zema no governo do estado pelos próximos quatro anos. O candidato do Novo venceu as eleições em primeiro turno com 56,18% dos votos válidos. Já Alexandre Calil, do PSD, obteve 34,5% dos votos válidos. Essa tendência de vitórias de candidatos à reeleição tem sido majoritária em Minas desde que o Instituto da Reeleição foi aprovado em meados dos anos 90. É absolutamente excepcional que os governadores não consigam. E, ao contrário, é bastante rotineiro que eles tenham um segundo mandato. Minas Gerais acaba sendo um estado em que o peso proporcional do governo, junto a dezenas, centenas de municípios, Minas é o estado que tem mais municípios do país, acaba se traduzindo numa capacidade de barganha, de capital político que o governador detém, quase sempre traduzível em votos. Portanto, havia uma expectativa de que, sim, ele era favorito para vencer e havia grande possibilidade que pudesse ser em primeiro turno, até porque as terceiras e quartas forças tinham pouco voto nesse processo eleitoral. Em Juiz de Fora, Romeu Zema recebeu 55,27% dos votos, o que representa 155.127 votos. Alexandre Calil teve 94.564 votos, 33,69%. Juiz de Fora aguarda do governo do estado a conclusão de questões como a continuidade das obras do hospital regional. É o caso da sociedade juiz forana, das lideranças políticas juiz foranas, independentemente de proximidade ou não com o governador Zema, fazerem a cobrança justa de que essas ações tenham implementação e produzam as consequências necessárias no desenho de políticas públicas na área de saúde e em outras tantas áreas. Entre os 77 deputados estaduais, quatro têm domicílio eleitoral em Juiz de Fora. São eles Betão, do PT, delegada Sheila, do PL, Noraldino Júnior, do PSC e Charles Santos, do Republicanos. Houve um fenômeno de um número bastante grande de candidaturas que talvez tenha até produzido uma dispersão tal do quantitativo de votos que impediu que mais representantes pudessem até alçar a possibilidade de sucesso eleitoral. Portanto, dado o peso proporcional do Juiz de Fora, talvez até houvesse espaço para mais representantes que não se elegeram por conta de um número bastante alto de candidaturas com baixa taxa de sucesso, talvez até exatamente por conta dessa primeira questão.